Olhar sem ser vista. Eu gosto de fazer assim. Desde que a Klaus se mudou, assistir ficou ainda mais interessante. Cliente das sextas-feiras, vai. Eu tenho uma proposta para te fazer. Meu cunhado, o Hitor Prado, ele é dono de uma empresa gigante. Ele está envolvido num esquema internacional de tráfico de mulheres. Me diz, o que eu posso fazer? Aquilo que você faz o melhor. Achei. Não tenha a menor dúvida de que você é talentosa e perigosa também. Cuidado, Miranda. Eu sou viciante. Eu me apaixonei por dois homens. Eu vi que está morto.